O Tico Santa Cruz pediu pra ele mandar um abraço Eu senti que era provocação, carinhão Mas ele pediu pra dizer mais E não deixa de perguntar a ele O que ele tá achando do governo Temer Falei Mas me pareceu carinhoso Posso dizer Eu sabia que era provocação, mas me pareceu carinhoso Eu tô com o SMS aqui Posso dizer, eu apoio Eu apoio a justiça Nós estamos com um problema grave Você como político sabe disso Foi golpe ou não? Nós estamos com um problema grave hoje no país Que é esse conflito entre os três poderes Se não o quarto poder aí Que é o Ministério Público Isso é evidente Então, como é que eu vejo o governo? Eu ainda de certa forma Acredito muito na justiça Porque eu acho que ainda é É o jeito Eu espero que a justiça seja feita Porque na minha opinião Segundo o Tico Santa Cruz Acho que foi golpe, na minha opinião não foi Acho que a Dilma, ela perdeu a capacidade política E isso é constitucional Ou não? Não Não? Não Não Agora calma Agora calma O Senado, peraí O couro vai comer A Câmara A Câmara O Senado Até o Supremo Chancelou Deixa eu botar aqui meu paletó de professor de Direito Constitucional Vambora O impeachment é um processo jurídico-político Certo O julgamento é político Certo Mas a base de fato há de ser jurídica Ela não pedalou a Dilma? Não A pedalar, ela pedalou Então pronto Só que isto não é crime de responsabilidade Tá, mas a gasolina que ela fez com a Petrobras Isso aí não é responsabilidade Olha aqui Mal governo Quebrou, senhor Mal governo Então Ela vinha fazendo E quem disse isso contemporaneamente lá foi eu É o povo E é o povo não Você não O povo foi Sim Esse recorde de pessoas Mas eu aliado estava dizendo Eu sou aliado e estava dizendo Eu esculhamei mil coisas erradas que ela fez Uma delas foi, por exemplo, mentir para se reeleger O país perdeu o chão Sim Porque os produtos tradicionais que o Brasil vendia para o estrangeiro Despencaram de preço Então isso não foi golpe, cara Não, cara Espera um pouquinho Deixa eu falar Juridicamente Há de se cometer um crime de responsabilidade dolosamente O que é que quer dizer dolosamente? Quer dizer Consciência lúcida do ilícito sendo cometido porque quis fazer No caso da pedalada fiscal Não passa na cabeça de ninguém, primeiro Que juridicamente seja crime de responsabilidade Porque não é É errado? É errado Até porque todos os prefeitos e governadores fizeram Fernando Henrique fez, Lula fez, todos fizeram Governadores, alguns não fizeram não Eu, pelo contrário O governador esterilizei 100% da dívida do Ceará O único caso Aqui em São Paulo foi feito Aqui se faz todo dia Agora mesmo o Alckmin pegou uma liminar completamente aberrante E passou oito meses sem pagar dívida com a União Federal Por isso que não quebrou São Paulo ainda O Claudio Estanharo tem uma pergunta Deixa eu só terminar Então repare Se foi golpe ou não Então veja lá Não houve a base de fato Mas vamos supor que a pedalada fiscal fosse em si crime Não o elemento dólar Por quê? Porque não é razoável que um decreto de suplementação orçamentária Que vem da Secretaria de Planejamento Passa pelo Crivo do Ministério da Fazenda Passa pela Secretaria Jurídica da Casa Civil E vem para o presidente assinar E vem assim Abra-se ao orçamento da União O crédito suplementar No valor de 4.728.723 reais e dois centavos Para fim de fazer frente ao saldo devedor De resto a pagar da conta não sei o que e tal Da rubrica XPTOWJKLM4 não sei o que 27 Não há possibilidade do presidente da República saber disso Nenhuma E nem é funcionalmente obrigado Não, não, não Eu vou questioná-lo Porque teve aquela reportagem do Valor Econômico Não sei se o senhor se recordou Provavelmente Que ela foi contra o Conselho Não, rapaz, ela fez tudo errado Nós estamos falando aqui É se houve crime de responsabilidade Que é a única circunstância Isso não é responsabilidade do cargo de um presidente Não, irmão Crime de responsabilidade não é a palavra em português responsabilidade Não tenhamos responsabilidade com os ouvintes Sim, sim, responsabilidade com o Caixa O crime de responsabilidade é uma coisa típica Escrita na lei É crime de responsabilidade Por exemplo Vender segredos nacionais para potências estrangeiras Isso é um crime de responsabilidade Tá lá tipificado na lei Não tem nada parecido, meu irmão Nada parecido Ela mereceu Mas por que o Supremo chancelou se não tinha? Porque eu vou te contar uma história Vambora 2 de abril de 1964 2 de abril de 1964 O presidente do Senado, Auro de Morandrade O Renan Calheiro da época Anuncia da mesa do Senado Ante o protesto que ao fundo se ouve Dizendo, canalha, canalha, canalha Era o Tancredo Neves Dizendo o seguinte Senhores e senhores senadores Evadiu-se do Brasil o presidente João Goulart O país está sem presidente É porque o presidente foi embora do Brasil Mentindo Ele estava no Rio Grande do Sul E, portanto, eu declaro vaga a presidência da República Convoco o senhor Ranieri Mazilli Presidente da Câmara Que era Eduardo Cunha da época Para tomar posse O Ranieri Mazilli Toma posse E faz, promove Conforme a Constituição Uma eleição indireta Pelo Congresso Nacional Que elege o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco Presidente da República Você acha que isso foi Tudo legal? Não foi um golpe? Isso é a noite de 64 Tudo pelo ritual Supremo Tribunal Federal demandado Até hoje calado E o Rui Barbosa dizia E contemporaneamente, repito É o poder que mais tem faltado da República